Ok, está gravando, está gravando. Então, olá! Bem-vindos a minhas jeans que não se encaixam. Minhas jeans hoje se encaixam. Eu devia estar a falar português. Mas, ok, então hoje vim buscar a Dara e a Paquinha. Vamos aprender um bocadinho mais sobre cold dance. Ela está a descer, então não vai muito tempo. Então, vamos até o ginásio. Eu não sei se posso mencionar o nome. Será que posso mencionar o nome? Vamos até o ginásio e vamos ver o que que a Aileen e a Leticia tem para nós. Vocês estão gravando? Ok, hoje, já que essas duas não sabem também fazer o quê? Conduzir e filmar uma cena maravilhosa. Então, não, mas a mim do M.P.S. já estamos chegando até. Sabe, eu quero pole dancing vocês duas. Nada. Eu só sei o que usasse, um pau. Exatamente. As corregas ali. Só sei isso. Já viram pelo menos, Ju? Não. Era um sambicano como um dos mares. E ela ri. Não sei. É. 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 A primeira pergunta que eu tenho para vocês é o que que é pole dance? O pole dance é uma atividade esportiva em que se utiliza uma barra como instrumento para a modalidade. Dança, ginástica, acrobatia, exotismo, é tudo junto. Há quanto tempo fazem e porquê? Acho que a gente precisa de dizer primeiro. Ah, eu faço já há 5 anos. Ah, pronto. Eu queria fazer porque queria tirar um curso de instrutora. Ah, então fui assistir uma aula primeiro. Gostei, adorei a minha instrutora quando eu vi ela executar os movimentos. Gostei da maneira que ela fazia os movimentos. Gostei, sobretudo, de ver a facilidade com que ela ia ao pole, fazia os movimentos. Que parecia ser muito fácil, embora eu soubesse que aquilo não era mais fácil. Era preciso muita força. E assim. Eu acho que daqui a 5 anos vou dar a mesma resposta. Ah, porque eu vi a Nina que dizia os movimentos dela. Que é que é muito bonito mesmo. Mas pra mim, eu acho que foi uma cena do... Primeiro foi amor a dança, né? E... Desculpa, ela como cansa! Iiiiiiii! Não, de verdade, se eu tiver oportunidade vou fazer mais pieces sobre outras coisas que também eu sei que tu fazes. Primeiro foi amor a dança. Porque toda a minha vida sempre cansa. E depois foi um bocado de rebeldia à nossa sociedade, né? Que eu acho que oprime um pouquinho as mulheres que tentam ser um pouquinho mais diferentes, né? Que tentam pensar fora do... Out of the box, you know? Eu posso dizer todos, mas o que... A primeira coisa que eu acho que precisas que ganhas são braços. Costas e costas. E costas, exatamente. Acho que são braços, costas, o abdômen e por consequência o resto do corpo. Trabalha também as pernas. Depois já muitas meninas, principalmente, ficam com aquele medo de... Ai, depois umas braços vão ficar muito grandes, depois não sei que... Eu acho que isso é uma questão de compensação. Se tu sabes que fazes uma modalidade, um desporto, que usas muito os braços e não queres tanta diferença com o teu lower body, então squat em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em termos físicos, eu acho que ajuda a definir o corpo. À medida que tu vais trabalhando no pole, que vais... Porque tu numa aula de pole dance, tu vais trabalhando os braços, vais fazendo força com os braços, trabalhas o abdômen e tudo. Então, mais ou menos em três meses, tu notas a diferença no teu corpo. Teu corpo muda completamente. Penso que ajuda muito na autoestima. A flexibilidade também. Flexibilidade. Eu, antes, não conseguia fazer nem flexões. Fazia uma e ficava ali no chão e não conseguia subir outra vez. Eu tenho uma curiosidade. Tu dizes que já ganhaste mais confiança, o bikini, etc. É necessário estar com roupa curta para fazer? É o mais... Eu acho que o essencial é estar assim, de roupa curta, porque o importante é que o teu corpo esteja em contato direto com o pole. Quanto mais pele possível tiveres assim de fora, melhor. E também fiz um pequeno background check, que eu me informo. E vi que também estão a lutar para que o pole dance fique sendo uma modalidade dos olímpicos. Exatamente. As olimpíadas, sim. Eu não tenho a certeza, não sei muito bem, mas já... Não tenho a confirmação, mas provavelmente o pole dance, próximo ano, vai entrar nas olimpíadas. E, tá bom, tá bom, vamos assinhar um bocadinho além. E se precisassem de uma representante moçambicana. Preferiam que... Claro. Claro que sim. Mas neste momento, eu creio que a Leticia esteja mais preparada aqui. Nunca receberam algum... Como é que vão fazer? Já. Como é que vão fazer? Sempre. 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 Mesmo aqui, eu acho que nós, quando passamos todos os dias, sempre com aquela... Os gás perdão. Eu vim e olhava, porque eu pensava que são aquelas estruturas do pole dance que estão ali... Tem mensagens no pole, tem mensagens no Facebook, a perguntar... Ah, é de uma stripper. Eu preciso de uma stripper. Sim. É esse o problema. É associar o pole dance ao stripping. Quando, na verdade, agora nós temos modernos e não tem nada a ver com uma coisa boa. É que até já fica mal associar o pole dance, hoje em dia, associar o pole dance ao stripping e aos bares e por aí fora. Porque hoje em dia, o pole dance tem revolucionado, tipo, muito. E agora, nós já não vemos aquilo como um striptease. Nós vemos isso como uma atividade desportiva, como qualquer outra. Mas como nós lidamos com um estilo... Não mandamos... Eu tenho que censurar isso agora. Pelo menos é o que eu faço. Eu digo agora, isto é isso que tu achas, olha, contigo. E a maior parte das alunas que nós temos no principio, elas pensam que nós vamos fazer pole exótico. Mas tem tantos outros tipos de pole. Tem pole acrobático, tem contemporâneo, tem como ballet. Tem pole de rua também. Tem pole de rua, tem spotting. As pessoas querem. As pessoas querem. Mas, vim pô, as pessoas ligam. Special party. Oh, yes. As pessoas querem. Querem. Sim. E essa vida, eu acho que alguma vez... Quanto é que foi? Acho que foram uma das... Ofereceram-me 60 mil para eu ir dançar no bachelor party. E eu disse não. Bom, então isto foi mais ou menos o nosso bate-papo sobre pole dance. É algo que eu quero muito, mas muito, mas muito fazer. E se... Se... Anyone of you quiser, é só contactarem a Aileen e a Leticia. Vou deixar aqui os contactos. Não para fazer booking de bachelor party, whatever. Podemos então ver um bocadinho daquilo que vocês têm para nós. Sim.